Queria te fazer uma pergunta agora. Você tem filho ou neto que fica o tempo todo aqui, ó, conectados, olhando pro celular ou então na frente do computador? Isso pode fazer muito mal, viu? Muito mal mesmo pra saúde, pra visão da meninada. Uma pesquisa aponta que quanto maior o acesso à tecnologia por parte de crianças e jovens, maiores as chances do desenvolvimento de miopia. Vamos ver. O jovem Douglas, de 18 anos, é jogador assumido. Os olhos estão atentos a todos os detalhes no computador. Passava horas a fio assim? É, eu ficava bastante sem pro computador, assim, chegava 8 horas por dia, às vezes. Agora eu tô parando um pouco por causa do vestibular, mas ainda jogo umas 2 horas por dia. Não desgruda também no celular. Como deu pra notar, ele é míope. São 3 graus nos óculos. Descobriu há um tempinho. Na verdade, eu percebi quando eu tava no carro com a minha mãe, ela perguntou, ela tinha falado pra eu ler uma placa, aí eu não tava conseguindo, eu achei que era normal. Aí, de repente, ela falou assim, não, Douglas, todo mundo enxerga ali, menos você. Aí eu falei, caramba! Aí que eu comecei a usar óculos. Esse é exatamente o primeiro sintoma, a dificuldade de enxergar de longe. Fica tudo assim, embaçado. E quando não identificada e tratada corretamente com o uso das lentes, o grau aumenta progressivamente. De acordo com uma pesquisa do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, tecnologia demais é prejudicial aos olhos. Tanto que cerca de 20% das crianças no país já desenvolveram miopia. Fator preocupante, diz esse médico. Mudou o perfil das crianças. Antigamente a gente ficava muito na parte externa, brincava, o sol. Hoje em dia não, hoje fica muito dentro de casa, lugares fechados, com tablet o tempo todo, celulares, smartphones. Até 2020, a estimativa é que um terço da população mundial tenha problemas com a miopia. Ainda mais com uma sociedade focada na era digital. Mas, segundo os médicos, tem como prevenir a miopia. Estudos científicos comprovam que atividades ao ar livre são fundamentais para a saúde dos olhos. Para enxergar melhor, sem comprometer a visão, ar puro e sol são mais que suficientes. Foi comprovado que o sol diminui o aumento do globo ocular, através de neurotransmissores. Então, assim, você teria que ficar pelo menos uma hora, uma, duas horas, fazendo atividade externa. E uma hora, no máximo, com tablets, celulares, não passar disso. Lógico, atividades externas, evitar entre 10 e as 14 horas, que são o horário do sol, que é o horário mais prejudicial.